Olá, voltamos com a Avanti News e com muitas novidades para a sua gestão de alojamento local. Descubra como não deixar uma noite vazia com o calendário de revenue, graças às novas alterações em tarifas e regras de ocupação. Aumente as suas possibilidades de reserva com a conexão com a Booking.com, configurando a multitarifa. Descubra como ver o estado em tempo real dos anúncios na Google Vacation Rentals. Para além de tudo isto, ainda apresentamos novos partners. Conte tudo em seguida. Sou o Henrique e vamos com as novidades. Agora, no calendário de revenue, muda a tarifa e a regra de ocupação para um dia específico, para um alojamento específico. A regra geral não será afetada, mas sim poderá criar uma nova regra, oferecendo mais flexibilidade para, agora sim, não deixar nenhuma noite vazia. Novo na conexão com a Booking.com no Channel Manager Pro da Avanti. Crie várias políticas de cancelamento e active-as em função dos períodos com mais ou menos demanda. A configuração de multitarifas na Booking.com permite que active políticas de cancelamento diferentes em função da temporada e, desta forma, dar mais facilidade aos seus clientes para poder aumentar as possibilidades de reserva. Além disso, poderá adicionar funções sustentáveis que tenha nos seus alojamentos. Através do VRMS, em Características Adicionais, Assim, os seus alojamentos aparecerão nos resultados deste novo filtro. Estados os anúncios na Google Vacation Rentals. Controle, em tempo real, se os seus anúncios estão ou não publicados no portal Google Vacation Rentals. O nosso Marketplace cresce. Em seguida, apresentamos os nossos novos partners. Automatiza as operações da sua agência e melhora a experiência dos seus hóspedes, graças à 3Angular, a sua plataforma especializada em viagens. Ofereça o melhor registro online do setor e reduza o tempo de espera dos seus hóspedes, através da nova integração com a Check-in. Aumente as suas vendas, graças ao grande catálogo de experiências que oferece o nosso partner Viator, através de widgets criados exclusivamente para os nossos sites de alojamento local. Sabemos o quão importante é ter uma boa estratégia de distribuição em portais, adaptados a cada mercado. Por este motivo, no Channel Manager Pro da Avanti, o encontrará duas novas conexões. Em primeiro lugar, a Liquiboo, o importante meta-searcher com alojamentos em todo o mundo, focados no mercado francês e europeu. E a Villa Plus, especializados em vilas de luxo na Europa. Como despedida, convidamos-vos a ver a conferência sobre sustentabilidade dada por Bob Garner e Alex Penades na partnership da Avanti 2022. É possível ter um modelo sustentável em alojamento local? Queremos saber a vossa opinião. Deixem os comentários no vídeo, aqui em baixo. Vemos-nos no próximo mês com mais novidades e notícias. Sou Henrique e até breve.